Tamanho literalmente não tem a ver com a dificuldade. Enfim, depois de ter visualizado, olha aqui, um outro nível de posicionamento. Às vezes eu chego até a sentar no chão. Sento aqui no chão e tenho aquela visualização que você acabou de ver ali. E pelo amor de Deus, estou precisando cortar o cabelo. A careca de padre está aparecendo. Olha, uma coisa que eu havia esquecido lá no começo, mas é fundamental, cara. Às vezes você está ali, naquele tesão de fazendo um trabalho, está desenvolvendo, está fluindo. E uma coisa simples como essa pode lascar tudo. Se você está num ângulo como esse que eu estou aqui agora, olha lá. Você tem que tomar cuidado que às vezes você está concentradão aqui, olhando, 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 tirando lá o mínimo do mínimo. A ferramenta está indo, lindo, curtindo um som. Temperatura agradável dentro da oficina e você está vacilando e pressionando ali o para-choque. Você está marcando aqui. Então, automaticamente, se você está conectado com o trabalho, você tem que estar conectado com o trabalho. Você tem que prestar atenção, como eu já disse e repito, pontuo mais uma vez, nos mínimos movimentos. Olha lá, se você força ali, imagina, você resolveu uma coisa e está entregando um problema para o cliente. Ou você terminou o trabalho, primeiro trabalho de alto nível que você fez, feliz da vida e quando vai olhar o para-choque, destruído ali, a parte plástica. Então, se atente. Então, se atente.